Fazer tudo bem? Hino 384, ele não é um hino muito fácil para tocar, tá bom? Então, para quem está iniciando, pega a mão separada, tá certo? E assim, a dica que eu vou dar para vocês, estuda até a introdução, bem bonitinho, tá bem bonitinho a introdução, aí vocês pegam o segundo, terceiro pentagrama, vai fazendo por partes, que fica mais fácil. Vou começar com a mão esquerda, Ré, Fá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Do, Si, Lá, Lá, Do, Ré, Fá, Sol, Fá, Lá, Sol, Si, Lá, Do, e o Si, aí vem com o dedo, pega aqui, Sol, Fá, Ré, Ré, Fá, na verdade. Nessa passagem do dedo 3 aqui, gente, que é difícil, o que é que vocês fazem? Vocês estão aqui, né? Sol, Mi, Sol, Ré. Aí, em vez de você fazer isso, vocês levantam o dedo do Ré e pegam aqui, ó. Vê? Em vez de fazer essa passagem, levantam o dedo, ó. Não vai ficar ruim, porque você está segurando o Sol aqui, esse dedo aqui está te sustentando, tá bom? Quando chegar aqui, ó, dedo 1 e passa para o dedo 3, esse hino é muito rápido, não dá tempo de fazer isso. Então, você segura o dedo 1 e sobe a mão, ó. Dedo 1 no Lá, sobe a mão, pega Sol, Si, ó. Aí, já pega o Lá, Do, aqui, ó. Tá bom? Em vez de você fazer dedo 3, dedo 1, pode depois fazer isso aqui, ó. Se você pegar aqui e fazer isso, ó, Sol, Si, Lá, Do, aí pega o Si e passa o dedo embaixo. Lá, Ré, Fá. Aí, terceiro pentagrama. Si, Lá, Sol, Fá. Aí, escorrega aqui, ó. Mi, Ré, mesma coisa de novo, ó. Si, Lá, Sol. É Lá, perdão, é Lá. Aí, vem para o Dó de novo. Ré e Lá. Dó. Ó, Si e Sol. Tá? Sol, Ré. Lá, Ré. Aí, vem para o Lá aqui, vem para o Si e Sol aqui, ó. Lá, Lá, ó. Só levanta a mão, ó. Sol, Ré, Fá. Já estou no quarto pentagrama. Ré, Ré. Lá, Si, Lá, Sol, Lá, Ré. Sol, Ré. Lá, Si, Dó, Ré. Ré. Tês, dois, quinto pentagrama. Ré, Ré, Lá. Mi, Fá, Ré, ó. Aí, vocês vão lá no Ré. E já vem direto com o dedo cinco para o Sol, ó. Sol, Si, Si. Aí, vem, ó. Lá, Si, Dó, Ré. Mi. Sol, Fá, Mi, Lá. Ré, Lá. Si, Lá. Ó, o Sol. Sol, Lá, Ré. Último pentagrama. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Ré. Lá, Mi, Fá, Ré. Ré, Sol e Ré. Si. Ó, Sol sustenido e Si. Passo o dedo embaixo e pego o Lá. Lá, Ré. Ré. Ó, gente, tem uma passagem aqui que coloca o dedo dois. Não sei se meu inário tá errado. Mas, gente, a minha mão que é grande, é difícil fazer isso aqui. Eu colocaria o dedo três aqui. Ó, três aqui, quatro aqui, cinco aqui. E pularia o cinco por Ré. Pularia assim, ó. Lá, Mi. Mesmo assim, dá difícil, ó. Lá, Mi. Ou faz o cinco. Lá, Mi. Fá, ó. Mi, Lá, Lá, Mi, Lá. Meio muito difícil fazer isso aqui, ó. Tá, dá um... Pede pra instrutora aí, se tiver muito difícil, dá uma arrumadinha nesse dedo aqui, que tá bem complicado fazer isso aqui. Tá, mas se conseguir tocar do jeito que tá aí, boa coisa vocês fazem, tá bom? Fica mais fácil, que aí o inário de vocês tá alterado, o inário da igreja tá daquele jeito aí, né, vocês vão fazer confusão. Mão direita. Mão direita. Mão direita. Mão direita. Ré, Lá, Si, Ré, 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 Ré. Como ele é um hino difícil, eu indicaria vocês tocarem ele bem devagarzinho, igual meia hora, até aprender certinho, pra ele ficar bem bonitinho, porque não adianta nada pra tocar o hino. Mão direita. Mão direita. Mão direita. toca. Toca. Do mesmo jeito que você tocou, do jeito que você consegue, não adianta nada. O irmão fala, toca em 220, você consegue em 100, você vai tocar em 100. O irmão vai falar, toca mais rápido, continua tocando em 100, 100 é o que você consegue fazer. nem discute com ele. Nem discute com ele, entendeu? Ai, Senhor. Chega uma hora que ele vai perceber que não dá pra tocar mais que isso, porque ele é um hino difícil. difícil. Né? Aí, se ele insistir muito, você fala assim, então, eu não consigo. Né? A gente tem que ter essa humildade também de falar, não vai, não vai, não adianta. Tá bom? É bom que a próxima vez que você sentar no órgão e botar um hino difícil e ele pedir você tocar 220 por hora, ele vai lembrar. Ah, tá bom. Pode deixar que eu vou pedir pra irmã tocar mais devagar. Ai, Senhor. Brincadeira, meninas. Mas é verdade mesmo. Chega uma hora que você senta no ensaio e o irmão fala lá, toca 220. Dá vontade de se levantar do banco e sair correndo. Mas toca do jeito que vocês conseguem. Ninguém é obrigado a tocar além do que tá pedindo ali no Inário pra começar, né? Se já tem um andamento aqui, não precisa tocar mais que isso. Né? Tá bom? Beijo pra vocês e Deus abençoe.